Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para contar mentiras, ou mentiras não, verdades, verdades sobre sapataria. Nós vamos colar esse par de sapatos de mocassins femininos que estão descolados. Nós vamos colá-los com cola PVC a quente. Vamos virar aqui, no caso dessa aqui é da Bertocino Indústria Química, por isso BIC. PVC 701, a gente vai passar aqui. Olha, você deve evitar passar fora de onde você vai colar, mas essa cola é transparente. Você pode colar cola forte? Pode, pode sim. Vai ficar bom? Não garanto, não garanto por causa desta borracha, esse plástico aqui que imita borracha. Poliuretano, etc, 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 esse é o nome de borracha, né? O pessoal chama de PU, tem outros nomes lá, mas não pega outras colas direito. A PVC a quente é utilizada para colar esses sapatos, para colar tênis, para... Basicamente, todo calçado se vale na fábrica, em grandes indústrias se vale dessa cola. Eles usam uma camada mais fina. Certo? Agora deixa secar. Gente, aqui ó, uma dica rápida. Quando você for tampar a sua lata de cola, nunca demurro, bata com o martelo, nada disso. Sempre, ó, com os dedos, certo? Certo? Sem pressa, para você conservar a lateral da sua lata. Vamos continuar. Enquanto seca aquele lá, enquanto a cola seca, nós vamos colar aquele lá com PVC a quente. Nós vamos colar aquele lá sem prensa. Agora, esse daqui, nós estamos colando com cianocrilato, com colinha, aquela colinha que tem o sapatinho desenhado. Que ela serve para colar sapato. Alguém pode me perguntar, por que que esse eu colo com essa cola? Porque isso daqui é sintético, não tem importância se eu colar com ela. O acabamento vai ser joia, vai ser legal. A mulher vai poder andar no asfalto, na terra, na grama. Vai poder jogar futebol de salão com o sapatinho dela. E não vai descolar. Ah, mas eu já trabalho há 75.832 anos com o sapato e não concordo. Ah, então desculpa. Se você não concorda, então tá bom. Mas eu colo. Tá bom? Ó, vou colar aqui também, ó. Não vou ficar mostrando agora. Mas eu vou colar. Gente, vamos lá. Vamos colar isso daqui com cola forte. Isso é couro. Isso é papelão. É papel paraná. Com couro. Então nós vamos usar cola forte. Forte, bem forte aqui, ó. Hum. Que beleza. Vamos colar. Vamos colar. Vamos colar. Vamos colar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Coisa de uns 20 minutos já são suficientes Mas como eu tinha outras coisas para fazer Nós colamos outros sapatos Atendemos pessoas Não tem importância Três dias depois se você quiser usar Não tem importância Aqui nós vamos usar nosso soprador térmico Antes de você usar o soprador térmico Afaste solvente, tinta, qualquer coisa inflamável Tira de perto Aqui o que nós vamos fazer Já que o soprador térmico vai mandar calor aqui Eu vou pegar Usar esse alicate Que aliás Esse alicate Já é um alicatezinho velho Que eu uso para essas coisas Para segurar materiais Etc, etc Vamos aquecer Ok Aqueceu, você provavelmente não tem prensa, se você não tem prensa, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, pensar e até dizer, você pode usar borracha de câmera de pneu, aqui nós vamos enrolar prensando, você está vendo meu braço, acho que dá para você ver melhor. Então, vamos lá. Vamos tirar daqui, é mais fácil. Eu costumo deixar no chão porque aí esfria mais rápido. Certo? Vamos lá. 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 minha gente para finalizar vamos aqui ó vendo isso daqui ó foi colado com a cola pvc a quente como você acompanhou até agora esses aqui nós utilizamos a cola forte eu compro dessa marca dum dum porque gosto com fio a bic também tem cola forte amazonas tem mas eu prefiro a dum dum agora esse aqui foi colado com aquela nossa colinha da discórdia certo ela colou esse material sintético ou seja colar sapatos você precisa saber qual o material do sapato qual a cola que você deve usar lógico você é profissional há 274 mil 463 anos é lógico você cola daquele jeito que você sabe eu tô tentando mostrar aqui para aquelas pessoas que ainda não sabem e pra todos vocês eu quero desejar bons momentos tchau se inscreve comenta faça comentários educados o pessoal tá ficando educado ultimamente tá ficando bacana gostei tchau tchau